Falta de amor próprio é como uma ferida que nunca sara, é uma ferida que nunca cicatriza e ela vai ficando cada vez mais exposta e ela vai crescendo, ela vai criando raízes, ela vai desencadeando outras doenças como a depressão, o pânico, a ansiedade, o câncer, porque ela fragiliza o seu chacra cardíaco, onde está a glândula timo, que fabrica os linfócitos T, as poderosas células do nosso sistema imunológico. Quanto mais baixa a autoestima, mais confusão interna, mais dificuldade de dar limites, dificuldade de receber amor, de dar amor, dificuldade de perdoar, então é um obstáculo que você leva para a sua vida. Foi pensando nisso que eu organizei o workshop Resgate o Amor Próprio e Liberte-se da Vitimização, do Medo, da Culpa e de Outras Emoções Destrutivas. Então cuidado para que o seu coração não se transforme em um coração de pedra, para que você comece a perceber que você pode cicatrizar essas feridas emocionais se você buscar o conhecimento e o autoconhecimento. No dia 29, no próximo sábado, das 17h às 20h, eu estarei realizando esse workshop onde eu convido você para ver pela primeira vez a técnica que eu desenvolvi com uma condição super, super especial. Se você se inscrever agora, você vai adquirir esse workshop com desconto especial e vai ganhar dois workshops poderosos da cura através dos chakras, da cura através da glândula pineal. Clique em Saiba Mais ou clique diretamente no link, garanta a sua participação e se empodere para curar o seu coração.